Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago até vocês as informações dos 4 Maiores de São Paulo. Se você é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. E hoje teremos aí o jogo do Corinthians pela Sul-Americana, hein? Esse jogo pela quarta rodada da Sul-Americana, jogo que acontece nos defensores Del Chaco, lá no Paraguai. O Corinthians tem o enfrento nacional do Paraguai hoje, às 19h. Esse jogão que se acompanha aí pelo SBT hoje à noite. É um jogo que vale muito do Corinthians. O Corinthians está em terceiro na Sul-Americana, após a derrota para o Argentino Juniors. E vem aí de um momento não tão bom na Sul-Americana, mas vem encontrando o seu time aí de forma ideal no brasileiro. Vem de boas partidas e vai em busca da vitória para disputar ali com o Argentino Juniors, a liderança da primeira fase, né? O Corinthians, se vencer, fica torcendo por um tropeço do Argentino Juniors, ou define a sua vida depois com o Argentino Juniors jogando na Nelke Micarena. Esse é o último jogo do Corinthians, fora de casa. O Corinthians que tem uma derrota, uma vitória, um empate, tem quatro pontos. Ele vai tentar se manter ali entre segundo lugar ou primeiro, caso o Argentino Juniors Trubik, buscando a liderança da Sul-Americana. O Nacional do Paraguai viveu um momento ruim. Muitos problemas ali da torcida com o presidente do Nacional do Paraguai. O técnico Vitor Bernal é muito pressionado. Vai fazer mudanças no time em relação à última partida. E deve vir com o seguinte time aí. Deve vir com Antônio Silva, Juan Alfaro, Canhete, Brasi, Rivas, Messa, Bras Casares, Juan Fernando Alfaro, Diego Duarte, Gustavo Cavaleiro e Baione. O Corinthians vai com o treinador Bruno Lazzarone hoje, tá? O Antônio Oliveira continua não podendo ser o técnico à beira do campo por conta de não ter ali o reconhecimento do treinamento de treinador, título de treinador pela UEFA. E aí ele vai com o auxiliar nos Jogos Internacionais. Ele que está tentando resolver essa questão junto ao órgão europeu. Nesse caso, ele fica no banco com o auxiliar, mas de certo ele que dará as ordens e ele que escalará o time. O time que, aliás, tem a volta do Yuri Alberto, do Gustavo Henrique e do Coronado. Todos preparados aí, todos aptos a jogarem. E o Antônio Oliveira, por conta de dar uma rodada no grupo, deve dar uma mexida no time hoje aí. O Cássio deve seguir na reserva. O Cássio que, aliás, pintou uma proposta da Arábia para ir para lá, mas também tem a especulação de que o Cruzeiro quer contratá-lo no meio do ano. Então, é muito possível aí que o Cássio não continue no Corinthians nesse ano. Ele que tem contrato até dezembro com o Corinthians. O presidente do Corinthians fez proposta já com o Cássio. Não recebeu nenhuma resposta ainda do empresário, do jogador. E continua em negociação, segundo o Augusto Mella. Como deve vir o Corinthians para essa partida? Deve vir com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. No meio-campo, Paulinho, Breno Bidon e Rian. E no ataque, Angel Romero, Wesley e Yuri Alberto. Esse é o provável Corinthians para encarar o Nacional nesse jogão da Sul-Americana hoje à noite. A arbitragem será venezuelana, tá? Quem habita é Anrueteaga. Nas bandeiras, Alberto Ponte e Freik, com Memaris. E no VAR, Carlos Orbe, do Equador, tá bom? Então é isso aí, torcedor corinthiano. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixe seu like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Não se esqueça, se gostou demais da conta, compartilhe com os amigos e com a família. Isso ajuda muita gente. Valeu, um abraço.